Use uma blusa sua para servir de molde. Eu estou com um tule e ele está dobrado. Vou colocar minha blusa em cima e vou passar todas essas medidas pra ele. Vou cortar duas vezes. Vou colocar um por cima do outro e vou definir aqui o que é frente. Três dedos aqui e um centímetro apenas aqui no ombro. Definido o que é frente, agora eu vou colocar direito com direito e vou costurar o ombro. Vou para a máquina e vou fazer o viés somente aqui na gola. Se você não tiver galaneiro, você pode usar o viés na sua máquina doméstica. Fica lindo, perfeito. Agora eu vou costurar o outro ombro. Vamos agora passar o viés nas duas cavas. Isso aqui vai ficar uma belezinha, uma belezinha. Garanto pra você. Agora eu vou costurar a lateral e fazer a barra. E está prontíssimo. É só isso mesmo. Agora me conta de qual cidade você assistiu esse vídeo que eu quero te mandar um abraço. Deixe aí nos comentários. Ei, compartilha esse vídeo agora apenas com a sua melhor amiga. Pegue todas essas medidas e tente reproduzir. Vou usar o vestido meu como base. Vou posicionar aqui, está tudo dobrado. Vou colocar aqui, vou cortar. Pego a parte de trás também, coloco aqui e corto. Então, vou unir direito com direito. Costura as laterais e faz a barra. Estou usando malha montaria. Use qualquer tecido que estique. Vou fazer uma alça aqui de 30 centímetros, dando volta por todo esse negócio aí. Vai ficar bom, estranhei. 30 centímetros lá. Agora eu vim aqui na pontinha, ó. Bem no centro do vestido. E vou fazer esse negócio por toda a volta do vestido, finalizando com 30 centímetros. Vai ficar assim. Costuro e o meu vestido está pronto. É simples, rápido e fácil. Gostou? Curte, comenta e me segue pra mais. Compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Estou usando uma malha montaria. Vou colocar o meu molde aqui em cima, aberto. Mas eu vou deixar todas as medidas, caso você queira reproduzir. Esse tamanho veste P&M, 36, 38, 40. Para o tamanho de OGG, aumente de 2 a 4 centímetros em todas as medidas. Eu vou cortar duas vezes. Então, temos aqui, direito com direito. E agora a gente vai cortar um forro. Direito com direito e passo a costura. Corto o elástico, coloco na parte de trás. Costuro, dobro, passo outra costura pra finalizar. Direito com direito, jogo o forro pra cá, fecho, passo uma costura aqui. Ali pra baixo, não precisa passar a costura. Porque a gente vai fazer o acabamento depois. E aí, quando a gente desvira, fica assim, ó. Bem feito, bem embutido. Agora sim, a gente passa a costura ali. Faz a barra, faz todo o acabamento. E essa blusa tá pronta. Bonitinha, uma graça, super na moda. Estão usando muito esse modelo. Então, agora você pode usar e abusar da sua criatividade. Tu gostou? Curte, comenta e me segue pra mais. Compartilha esse vídeo apenas com sua melhor amiga. 56 por 15 é o que você vai precisar. Dobra e vai passar uma costura. Ela vai ficar assim. Agora você vai desvirar essa peça. E veja que o lado da costura está pra cima. Eu vou dar aqui um nó, desse jeito. E aí eu vou acertar, ajustar, deixar ele bem ajustadinho. E agora eu vou pegar direito com direito, vou colocar aqui em cima. E vou pegar uma parte, dobra aqui, a outra parte eu dobro aqui. Pra ficar assim, ó. Veja, uma parte eu dobrei e a outra também. E aí a gente vai passar uma costura pra fazer isso aqui ficar tudo certinho. E aí quando vira, fica desse modelo aqui. E você tem uma linda faixa pra cabelo em menos de um minuto. É muito fácil isso aqui, você pode fazer várias. Pra esconder essa costura, você pode fazer essa aqui, ó. Colocar o nó em cima da costura. Que aí fica simplesmente perfeito. Você gostou dessa dica? Comente comenta. E segue pra mais. Compartilha esse vídeo apenas com sua melhor amiga. Uma tira medindo 60 por 9 centímetros. É tudo que você vai precisar. Vou dobrar ela aqui e vou passar uma costura. Vou pegar um elástico medindo 22 centímetros. Vou costurar ou vou dar um nozinho. Você escolhe. E aí eu vou colocar ele aqui dentro. Trago esse tecido pra cá. E ele vai ficar assim, tipo um sanduíchezinho. Vamos lá pra máquina de costura. E à medida que você for costurando. Você vai fazendo isso aqui, ó. Colocando o elástico pra dentro. Porque no final ele vai ficar todo embutido. Ah, mas eu não tenho máquina overlock. Te adido, como que eu faço? Você vai fazendo a sua máquina doméstica no ponto zigue-zague. Então não tem desculpa. Qualquer pedaço de tecido você consegue fazer. Você pode fazer colorido, estampado. Juntar um tecido no outro. Pra fazer ela de várias cores. É muito fácil, rápido. Você pode fazer isso aqui pra vender ou pra usar. Então nunca mais joga fora sobrinhas de tecido. Porque isso aqui fica muito legal. E é uma peça muito útil. E toda menina precisa e tem que ter. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. E me segue pra mais. Uma tira de tecido medindo 60 por 8 e um elástico medindo 22 centímetros. É tudo que você vai precisar. Vamos amarrar esse elástico aqui pra ele ficar bem firme. Ou se você preferir, você pode costurar esse elástico também. Eu amarrei pra ser mais rápido. E aí a gente vai pegar aquela tira, dobrar e passar uma costura aqui. Ela vai ficar assim. Vou pegar o elástico e vou colocar aqui no meio, ó. No meio da costura, sabe? E aí coloco ele pra lá e encaixo ele desse jeito aqui. E aí vamos lá pra máquina que eu vou te mostrar que belezinha que isso aqui vai ficar. Se você não tiver overlock, pode fazer no ponto zigue-zague na sua máquina doméstica. E aí eu vou costurando e vou trazendo esse elástico. À medida que eu vou costurando, vou trazendo o elástico, ajustando, colocando ele pra dentro. E aí no final ele vai ficar todo pra dentro, todo embutido. Veja como isso é rápido, é fácil. E você não precisa mais estragar aqueles pedacinhos de tecido que você achava que ia jogar fã. Isso aqui dá um bom negócio. Isso aqui serve tanto pra você usar quanto pra você vender. Olha aí como é que fica, hein? Já sabe, né? Pega todos os tecidos e faz bastante justinha que isso aqui dá um bom negócio. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e me segue pra mais. Vou te contar o segredo que eu uso pras minhas peças sempre darem certo. Eu vou usar aqui uma saia que eu já tenho pra servir como um molde com tecido dobrado. E também com minha saia dobrada do lado avesso. Eu vou passar ela para este tecido. Vou cortar ela duas vezes e vou passar uma costura na lateral. Pego um elástico meio largo, faço uma costura ali e vou posicionar, deixo, faço todas as marcações certinhas pra ele ficar bem centralizado. E vou passar uma costura aqui no overlock. Se você não tiver overlock, faz na domestic. Vou dobrar esse cois e vou passar a finalização aqui na barra. Coloco uma etiqueta que fica um negócio bonito e bem feito. E aí ela fica assim, bonita, bem feita, caprichadinha. E agora eu vou para a parte de cima, que aqui eu já tinha o top. Então eu passei essas medidas tudo pro papel, porque eu acho que fica muito mais fácil. Com o molde pronto, eu já venho, eu só coloco no tecido e corto. Passo duas costuras ali na lateral, faço a barra, faço a parte de cima. Agora me conta se esse não vai ser o conjunto mais fácil que você fará na sua vida. É muito simples, fácil e rápido pra fazer. Compartilha esse vídeo apenas com sua melhor amiga. Malha montaria dobrada. Vou usar um vestido meu pra servir de molde. Caso você não tenha um desses, tô deixando todas as medidas. Caso você queira reproduzir. Cortei a frente, vou fazer a mesma coisinha com a parte das costas. Esse vestido vai de PM, 36, 38 e até um 40. Agora você vai pegar, colocar direito com direito, costurar a lateral. Pega um elástico, costura e vai encaixar ele aqui em cima. Porque a gente precisa de suporte aqui, pra esse negócio ficar bem firme, bem bonitinho. Passa a costura aqui, pode ser no verloque, no ponto zigue-zague. Fica muito bom, isso aqui é muito fácil, não tem segredo. Tenta fazer e depois me conta o que tu vai gostar. Dobra, faz a finalização aqui, faz a finalização da barra. Aí sim, meus amigos, eu estou pronta para o meu pagodinho. Não quero mais guerra com ninguém. Gostou? Curte, comento e me segue pra mais. Tchau. 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 Tchau.